Eu sei exatamente onde os itens que eu preciso coletar estão. Pra início de conversa, olha, tipo, aqui. Como raios, eu não peguei este item aqui da última vez que eu estava em Torvus, quando eu literalmente falei sobre esse item. Olha, não, não façam perguntas que eu não sei dizer. Ok, cadê? Peraí, sério? Nada? Sem piratas? Nesta mente, eu estou um pouquinho surpreso que isso aconteceu, mas... Ah, e é, como é que eu chego ali em cima mesmo? Porque eu sinceramente... Oh, e é, sim, claro, o cânion cinético. Pois é, lembra? Yeah, Denzium, Powerbomb. Exatamente o que eu iria dizer. Aí você vai pra cá e... Ah, meu Deus, é uma expansão de Powerbomb. Ok, então. Falta só mais uma para coletar que... Eu acredito que está... Na entrada de Sanctuary Fortress, onde eu não tinha conseguido encontrar item nenhum. O que definitivamente é meio que esquisito. A propósito, esse item aqui é sacanagem, porque quem vai se lembrar... De utilizar Grapple aqui para pegar essa expansão de mísseis. Uma quantidade realmente pequena de pessoas. Ah, ok. Tem uma coisa em Dark Torvus aqui. Qual é o portal mais conveniente? Simplesmente aqui... Ou não, pra falar a verdade... Ok. Ali perto de Torvus Grove é o lugar mais conveniente. Eu vou simplesmente... Seguir em linha reta aqui. E isso vai ser tranquilo. Mas... É, ou... Foi para... Oh, agora eles aparecem. Eu acho que, tipo, isso aqui é uma chance deles aparecerem, pelo que eu estou vendo. Porque em off eu saí daqui para confirmar uma das expansões de itens e... Simplesmente os piratas apareceram aqui. E da outra vez não apareceram, então... Eu não tenho ideia. Ok, bom. Tchau. Eles só estavam ali mais para causar irritação do que qualquer outra coisa. Mas... É, sério... Ok. Eu acho que ir para Aegon de volta é a coisa correta para se fazer depois da gente pegar esse último item aqui. Último item que, inclusive... Não, eu acho que esse item que a gente vai coletar aqui é um item especificamente irritante que não seria possível se coletar até um certo evento no jogo. Porque, é, você está percebendo aqui que tem uns lugares enfraquecidos ali das raízes. Eu não sei se estava assim desde o início, mas... É, definitivamente era. Eu não reparei em nada disso nas vezes que eu passei por aqui, mas eu me lembrava de ter itens aqui, etc. Mas... É, basicamente... Uso uma powerbomb aqui para destruir isso. Uso uma powerbomb aqui para destruir isso. Eu pensei que fosse em Dark Torvos. Felizmente, não é. Então, a árvore cai, revelando uma expansão atrás dali. E é... Novamente, mais uma expansão que provavelmente é a última de muita gente que joga esse jogo. Mas, é, expansão de mísseis adquirida. Ok, bora voltar para Aegon Waste. Isso aí depois... Ah... Eu vou voltar para a Century Fortress através do caminho normal. Porque acredito que isso é a melhor coisa que eu posso fazer. Sem ter completa certeza. Tipo... Mas, é, teve um outro item também que eu completamente ignorei. Olha, eu simplesmente não prestei atenção no lugar onde eu deveria prestar atenção. Ok. Vamos para cá. Evidentemente, eu não irei para o lugar que leva a gente para a Century Fortress. Porque, honestamente, aquilo é uma volta ao mundo danada que envolve a gente descer para Lower Torvos. Portanto, não, obrigado. Não estou interessado. Sequer remotamente. Ok. Essencialmente. Vai aqui. Vai para a direita. Abre a porta. Boothball, eu acredito que não é algo sábio de se utilizar aqui. E, de fato, não é. Me pergunto se aquele laser concentrado da morte solar ali acaba te machucando em algum momento. Tendo ou não tendo Light Sword. Mas... E é isso aqui, injustificável. O fato de eu ter perdido o item que eu vim aqui coletar é completamente injustificável. Eu acho que eu literalmente comentei sobre essa expansão de mísseis enquanto eu estava ali. Mas, sei lá, eu acho que os piratas tinham completamente me distraído. Isso é a única explicação que eu tenho para essa palhaçada aqui. Olha, porque o negócio é espetacular, sem dúvida alguma. Ok. Essencialmente passa por aqui. Aqui por debaixo. Realmente fantástico. Abre isso aqui. Tipo, eu terminei um dos episódios perto daqui, inclusive. Tanto faz. Mas... Lembra desse lugar? Lembra? Oh, peraí um momento. Eu acho que o caminho estava bloqueado por eletricidade. Não. O caminho... O caminho estava bloqueado por eletricidade. Ok. Eu acho que eu não poderia ter colocado inicialmente. Eu precisava ter retornado. Aí eu acabei completamente esquecendo. Se esse for o caso... Ok. Definitivamente muito menos mal do que eu imaginei que seria. Mas... Maravilha. Vamos cair fora daqui. Oh, espera um momento. Ok. Eu estava pensando em utilizar um dos portais para me teleportar para a Century Fortress. Mas agora eu percebo que isso realmente não é algo inteligente de se fazer. Porque isso só vai fazer eu andar mais. Então, tudo bem. Vamos sair pela porta da frente aqui de Eibon. E isso é o que importa, sem dúvida alguma. Ainda bem que eles não trancam as portas. Acho que só Dark Pirates que se teleportam acabam trancando portas. Ou, sei lá. Às vezes é simplesmente arbitrário e depende da sala específica. O que certamente é uma coisa que pode acontecer. Uau! Tudo estava tão largo ali. É meio incrível o quão consistente é você, tipo, ficar largo naquele lugar exato do jogo. A propósito, e é, o máximo são 255 de mísseis. Faltam duas expansões de mísseis e uma expansão de Powerball. Ok, estamos aqui na entrada barra saída de Eibon. Será que isso me leva para outro lugar onde era basicamente injustificável ter perdido alguma coisa? Deixa eu ver. Se eu seguir em linha reta, isso me leva exatamente para onde eu quero estar. Maravilha! Meio que, acidentalmente, eu estou fazendo uma rota eficiente para esses últimos itens aqui. Isso é bom! Isso é o que eu quero ver, definitivamente, mas... Isso aqui não é o lugar onde exatamente eu gostaria de estar. Ok. Quer saber? A coisa correta a se fazer aqui... É simplesmente seguir em frente e subir para cá. Meu, eu acho que eu falei alguma coisa em algum momento que, tipo... Só tinha um item... Aqui no centro do mundo inteiro. Eu estava completamente enganado. Porque, yeah, um desses corredores... Deixa eu ver. É este o corredor? É exatamente este o corredor. E aí, olha, a música está tocando de novo. Tipo... Olha, sinceramente... Como é que eu não vi isso aqui? Sinceramente... Como eu não vi isso aqui? Simplesmente porque eu pensei... Simplesmente porque eu pensei... Ah, é um corredor de transição. Posso simplesmente... Ahn... Passar por aqui sem prestar atenção em nada. Não! Tinha um item ali. Tinha um item ali. O tempo... O tempo... O tempo... Eu não vi essa botija, então... Ahn... Não preciso mais caminhar muito. Mas... Mais outro item... Injustificável de eu ter completamente ignorado. Ok, então. Ahn... Ok, vai pra frente. Yeah, tudo bem. Simplesmente siga em frente. Isso vai deixar... A gente... Exatamente... Onde eu quero. Porque... Yeah... Eu lembro de ter mencionado alguma coisa sobre um outro item aqui. Pois é, né? É porque tem um outro item aqui. Em cima da nave da Federação Galáctica. Tem um item aqui. Tipo... Um lugar que é realmente óbvio... De você querer explorar. Mas eu não tinha explorado antes. Eu simplesmente não explorei. Ok, beleza. Pra... Oh! Perfeito. Isso deixa a gente... Direto na entrada de Century Fortress. E eu nem sequer planejei a rota. Isso aqui foi... Simplesmente por acaso. Perfeito. Seria melhor se, tipo... Eu não tivesse ignorado esses itens antes. E... Pudesse ter sido junto com o último episódio. Que, tipo... Meu... Seis itens... Peraí... Sete itens... Em o quê? Quinze minutos? Comparado ao último episódio. Onde eu simplesmente passei batido por diversos itens. Pois é, na verdade. Enfim... Agora que eu estou aqui... Evidentemente eu perdi alguma coisa óbvia aqui. Porque, segundo o que eu vi... Tem uma expansão de Power Bomb nesse lugar aqui. Que eu completamente acabei ignorando. E eu não sei como. Porque eu me lembro de ter pensado... Ué, mas... Eu... Verifiquei tudo aqui. Não tinha expansão de Power Bomb nenhuma. O que... O que houve? Como pode ser? E eu digo novamente. Como pode ser? Por quê? Olha, eu já descaneei isso. Não tem nada. Aquilo só ativou o canhão. Novamente. Como pode ser? Onde... Onde está a expansão de Power Bomb? Ok, se eu subir aqui para cima... Será que tem mais coisa aqui que eu deveria... Ah, destruir? Quer saber esse negócio? Ok. Definitivamente nada ali. Oh! Meu, aquilo realmente não se parece com uma coisa que você precisa destruir. Mas... E agora tudo faz sentido aqui. Ei, olha. Eu consegui fazer a coisa que eu tinha tentado fazer antes. Ok. E agora subir por aqui. Faz sentido. Sem dúvida alguma. Meu, eu pensei que isso aqui fosse simplesmente uma dica... Ah, sobre... Conseguir o... A chave do Sky Temple. Mas... Nada disso. Nada disso. Agora é hora de... Ah, fazer um Screw Attack. Caprichado por outro lado. Ok. Isso quase não foi. Mas no fim das contas foi. Expansão de Power Bomb adquirida. 100% de tudo adquirido. Era isso o que eu queria. Era isso o que eu precisava. Vamos cair fora. E... Honestamente eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer aqui é simplesmente ir pra... Não, pra falar a verdade, isso vai ser perfeito. Ir pra onde a... Navida Samus tá. Porque ali eu vou salvar o jogo. Vou recuperar toda a vida. Munição. Etc. Etc. Isso vai me deixar exatamente onde eu preciso utilizar as chaves. Ok. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa novamente. Ahn... Indo para a direita... Não parece... A melhor direção. Indo para a esquerda... Não parece a melhor direção. Isso me deixa meio que confuso aqui. Ok. Tem a direita. Ok. Não, não, não. Ir pra direita é o correto, sem dúvida alguma. Ahn... Eu acho que eu vou ter que ir. Ainda passar por mais salas do que eu realmente gostaria, mas... Tudo bem. Agora eu tô pensando sobre alguma coisa. Tipo... O motivo principal de... Em... Tô um pouquinho confuso com essa escala. Ok. Não. É simplesmente uma sala grande. O motivo principal de... Ok. Ali atrás. O motivo principal de... Em Metroid Prime... E eu acho que em Metroid, no geral... Ter todas essas portas azuis, etc. Que você tem que... Abrir. É simplesmente... Questões de loading. E ter que carregar e descarregar coisas em memória. Me pergunto... Tipo... Se eliminar completamente isso em Metroid seria uma coisa boa ou não. Porque... Eu acho que atualmente dá pra tranquilamente fazer isso sem ter o problema de carregar coisas e descarregar coisas. Ah... E sei lá... Encontrar maneiras diferentes de bloquear o seu progresso pra você não simplesmente sair seguindo em frente. Sem nada te impedir quebrando sequência. Meu... Isso... Provavelmente é algo que deve ter sido pensado no desenvolvimento em alguma coisa. Quer saber? Pra falar a verdade. Será que esse é o motivo de Metroid Prime 4 estar demorando tanto? Simplesmente porque eles decidiram... Ok. Vamos... Vamos nos livrar dessas portas. Elas... Deixam tudo lerdo e etc. Vamos... Vamos não nos preocupar com isso. E... Ok. Os piratas ali definitivamente não trancaram as portas. Então a minha teoria estava falha. Ligeramente. Porque... Isso... Isso parece ser exatamente o tipo de coisa que causaria problemas, mas... Ah... Novamente. Honestamente, Pikmin 4 também é algo que... Deixa eu basicamente ter certeza que Metroid Prime 4 vai sair eventualmente. Porque tipo... Lembra de quando saíram os primeiros rumores de Pikmin 4? Foram décadas atrás. Ok. Não foram décadas atrás. Isto é um exagero. Uma hipérbole que eu estou fazendo. Mas tudo bem. Eu vou ter que voltar a metade do caminho aqui pra pegar o portal. Pra seguir em frente. Etc, etc. Inconveniente, sim. Fim do mundo, não. A não ser que eu pare de jogar agora. Porque isso significaria que a ação simplesmente, sei lá, desistiu. E decidiu gastar o resto da vida dela. Simplesmente, sei lá, jogando videogames na nave dela. Ou coisa parecida. Este é o final Speck Ops de Metroid Prime 2. Ele é Kannon. Se você quiser que ele seja... Ou tão errado completamente. Mas é, eu sei que tem um último save aqui. Então vai ser exatamente onde eu vou terminar. Eu me lembro que a luta contra o último chefe era, tipo... Bem longa. Bem longa, bem... E é bem longa. Simplesmente, é isso. Então, acredito que isso fica melhor reservado para seu próprio episódio do que eu simplesmente fazer isso aqui agora. Em frente, em frente... Agora me pergunto, será que vale a pena destruir os lasers ali? Ou simplesmente... Ou, absolutamente não vale a pena eu destruir os lasers. O que eu estou pensando? Tipo, se tem um save, eu vou recuperar a vida. Portanto, a quantidade de vida que eu tenho aqui neste momento super não importa. Enquanto que conservar a munição deve fazer pelo menos um pouquinho de diferença. Enfim, eu somente piso aqui e me teleporto, correto? Enfim, eu tenho todas as chaves. Ah, yeah! São dez chaves. Uma ali, aquele Luminoth já colocou ali. Eu compreendo. E agora você pode entrar no Sky Temple. Demorou. Mas finalmente a gente chega lá. Honestamente, no Dark World aqui é simplesmente... Ou uma Leviathan gigante mecanizada, na verdade. Bom, é claro. O que mais seria? Isso aqui é M. Torch Prime. Mas tudo bem. Mesmo cutscene. Que é o mesmo mecanismo. E aqui estamos nós. Ainda bem que isso aqui é tipo um lugar onde você pode salvar e você pode retornar a qualquer momento. Eu me lembro de no Metroid Prime 1, tipo, ter um save dentro da Leviathan, mas você não pode sair de lá depois que você salvar, o que é completa sacanagem. Mesmo problema do Super Metroid, também. Mas... Yeah, a gente podia simplesmente ter coletado aquilo se a Samus fosse um pouquinho mais ágil ali. Mas, tipo... Ahn... Esse jogo não tem Speed Booster, afinal... Tchau. Tchau.